Deus. Não faço ideia. Eu tinha o Agora é Tarde. Sim. E a tua ex-namorada, noiva ou mulher, me lembra o nome? Fernandes. Vivi Fernandes. Vivi Fernandes. Não existe uma entrevista que eu vou dar desde então. Que não se fale disso. Mas tem que falar. Eu não sabia. Mas é que pra mim você tem que falar, porque eu tava no olho do furacão. Eu entrevistei ela muitas vezes. Ao contrário dos caras que vão te perguntar pela curiosidade, eu quero saber. Porque ela me contou coisas. Entendeu? E tinha toda uma desconfiança em cima do que era esse relacionamento. Se era amor, se não era amor. Se ela queria ter o dinheiro. E aí, se você era fodido na época, não tinha dinheiro. Ela me explicou um monte de coisa. Falou, não sei o que os caras falaram que ela queria o dinheiro. Ela já tinha uma vida muito melhor que a minha. Vivi Fernandes foi atriz de Tim Pordon, não é mais. Linda. Uma puta de uma gata. Super entendido. Gente boa. E foi isso. A gente ficou junto um ano. Foi isso. A gente se relacionou um ano. Mas você era apaixonado por ela, que ela me falou. Fui um bom tempo. Que você ficava em cima dela. Não sei se isso vai complicar o teu atual relacionamento. Não. Acredito que não. Já faz tempo. Mas ela falou que você fica... Naquela época, ela falava. Bom, ele fala. Quer. Quer voltar. Eu gosto muito dele. Ele é muito querido e tal. É foda quando a mulher que é atriz de Tim Pordon fala que ele é muito querido, né? Que aí você fala, não quero ser querido. Eu quero ser fodido. Quero ser o topão, né? Eu quero ser o topão do negócio. Mas não dava. Mas foi, cara. Foi um ano. A gente ficou um ano juntos. Dificilmente as pessoas, quando tocam no nome da Vivi, tocam com respeito e falando dela como você falou agora. Eu respeito muito. Porque sempre tem... E é uma menina legal. Pessoal quer fazer zoeira com isso. Carismática pra caralho. Talentosa, entendeu? Que eu acho que o fato dela ter feito pornô complicou muito a carreira dela. E de maneira injusta. Sim. Porque os caras falam, ah, pornô. Ah, olha lá. Fez pornô, fez pornô. Tá aí. Todo mundo aí se punhetando com os pornô. E aí, ali, naquela hora é bonitinho. É. Aí é a hora do negócio, do negócio mesmo. Aí ninguém... Você prefere fazer de conta que quem fez é desconhecido. Não. São pessoas que estão ali fazendo, trabalhando, ganhando o seu dinheiro. Mas e como é que pra você... Eu preciso dessa aqui... Desculpa eu te perguntar a mesma coisa que todo mundo pergunta. Mas é que eu preciso dessa manchete. Preciso dessa manchete. Pode. Levanta na rede e corta de China. Mas aí, você chegou a ver já o pornô da pessoa? Tá vivi? É. Sim. Você conheceu depois do pornô? Sim. E aquilo te incomodava? Porque os homens perguntam muito isso. Se você... Se a sua mulher fez pornô, isso... Você ficaria com ela ou não? Não só os homens, mas as mulheres. Por cento dos homens falam, não ficaria, não ficaria. Fiquei com ela na boa, assumimos namoro na boa. Do caralho. Ficamos noivos também, depois de um tempo. Depois de um certo tempo, ah, não deu certo. Deu certo até quanto deu e... Isso. Vamos viver. Bonito. Vamos viver. Isso. E tá aí. Ela tá fazendo os trabalhos dela, tô fazendo os meus. Maravilha. Ainda apaixonada, né? Que eu sinto que tem um... É pra eu tocar teu coração. Aí você me compromete absurdamente.